Daqui a pouco a gente vai ter vídeo lá no canal do Historiador também, trazendo uma questão bem importante, né? Que diz respeito ali à questão daquela procuradora, não sei se vocês acompanharam a notícia aí, mas uma procuradora lá de Goiás, que disse que o valor de salário de um procurador é muito pouco, né? Inclusive, o dinheiro que ela ganha, graças a Deus, ela é independente, o marido dela é independente, o marido dela ganha bem, né? Independente, e que o dinheiro dela, os 35 mil reais apenas, é basicamente para pagar os luxos dela, vamos chamar assim, né? Isso aqui viralizou nas redes sociais, eu gravei um vídeo, vai sair no canal Historiador, mas antes de falar sobre essa questão do Lira, eu quero trazer isso aqui para vocês, para que a gente consiga entender como é que pensa a elite brasileira. O pensamento dessa procuradora é exatamente o pensamento da elite chucra brasileira, que é basicamente o seguinte, imaginar que vive num mundo paralelo, sem entender as necessidades do resto da população. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quem viu essa situação patética, que ela acabou expondo aí nas redes sociais, que falou com coração, que é um absurdo, que ela ganha muito pouco, que graças ao marido dela ser independente, né? Que ela não precisa ajudar ele, mas ela tem pena, por exemplo, de procuradores que estão, por exemplo, iniciando a carreira agora e que o salário é muito pequeno. E aí a gente consegue entender, como eu estou trazendo aqui, vai ficar essa matéria do Lira aqui, que eu vou falar algumas vezes também sobre esse lance do Lira aqui, porque a Natuza André trouxe a informação de bastidores ontem. E o que eu quero trazer para vocês, de antemão aqui já de cara, tá? Quando a gente escuta falar sobre uma elite brasileira que é chucra e que a gente às vezes não consegue entender como é que essas pessoas vivem desconectadas da realidade, uma das informações importantes que a gente precisa trazer é esta, envolvendo a procuradora Carla Freury. Porque ela tem direito, Carlito, de reclamar do salário dela? Tem. Mas viver, por exemplo, em um país como o nosso, onde 116 milhões de pessoas estão passando fome, cerca de 30, quer dizer, 116 milhões de pessoas estão em segurança alimentar, que também é passar fome, tá? Eu vou até trazer esse material aqui para vocês, porque a gente fala muito em insegurança alimentar e para mim é bem claro, se você vive aí em um lugar que você, se você vive uma situação que você não sabe se você vai ter o que comer, o nome disso é insegurança alimentar, tá? É insegurança, não é insegurança alimentar, é fome. Porque se você acorda de manhã e não tem certeza se você vai ter o almoço, se você vai ter o jantar, se você vai ter o café da manhã, isso não é uma média insegurança alimentar, isso é passar fome. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês são 33 milhões de pessoas que estão, 116 milhões de pessoas que estão no que algumas organizações chamam aí de insegurança alimentar, que são aquelas pessoas que até tem ali ainda alguma garantia de que vai ter pelo menos uma das refeições ou que pelo menos acredita que terá uma das três refeições, mas tem esse grupo aqui também, de 33 milhões de brasileiros que já sabem que não terão o que comer todo dia. Então quando você soma entre brasileiros, entre brasileiros que, entre brasileiros que... Eu estou falando com o nosso convidado aqui, tá gente? Entre brasileiros que não tem o que comer de certeza e brasileiros que já tem a certeza que não terão o que comer, a gente tem aí quase 150 milhões de brasileiros e aí a gente escuta um discurso de uma procuradora dizendo exatamente o seguinte, ela aqui ó, que diz que falou até com coração, ela diz o seguinte, vou ler aqui e quando o nosso convidado chegar eu vou mostrar o vídeo. Graças a Deus o meu marido é independente, eu não mantenho minha casa, o meu marido, o meu dinheiro é só para as minhas vaidades, graças a Deus, só para os meus brincos, minhas pulseiras, meus sapatos, disse Carla Freuri, segundo ela os ganhos dos profissionais de início de carreira, de carreira não estariam acompanhado a inflação. E só para vocês lembrarem, tá? O último edital que teve de concurso público aí para ocupar a vaga de membro do Ministério Público, o salário deles foi uma bagatela, tá? Uma bagatelinha de cerca de... vai vendo, tá? Uma bagatela de cerca de... Cerca... deixa eu só tirar aqui uma coisa... Uma bagatelinha de cerca de... opa, peraí... Uma bagatelinha, meus amigos, de cerca de vinte e oito mil reais. E aí quando a gente fala sobre essas pessoas viverem aí em um mundo paralelo, as pessoas falam, ah, Carlito, mas ela é aprovada em concurso público, o valor de salário que ela ganha é um direito dela, mas ninguém está dizendo aqui que não seja um direito dela receber um salário que compense ali, ou um salário como a gente chama... Uai! O computador estava piscando ali, pensei que ia queimar. Um salário que seja proporcional ali ao trabalho dela e que seja condizente ali, claro, com o que ela merece receber. O grande problema, pra mim, neste momento, é a hipocrisia que a gente tem visto acontecer envolvendo, por exemplo, figuras da política brasileira que não se conectam com a realidade. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, por exemplo, acompanhando a nossa live, deve receber ali em torno de um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo. E aí eu pergunto a esta procuradora, será que ela sabe que a maioria dos brasileiros ganha um salário mínimo? Será que ela sabe quanto é o salário mínimo? Que eu acho que talvez fosse a pergunta mais interessante de se fazer nesse momento. Será que ela entende o que é um salário mínimo? Será que ela consegue compreender isso? Qual que é a importância de se discutir essa questão de políticas, até de aumento de salário, mas não meramente pra membros do Ministério Público, como ela quis, por exemplo, mas sim pra outras pessoas também. Será que ela consegue se conectar a essa realidade? Provavelmente não, porque como membro da elite brasileira, ela acha que é salutar gastar 37 mil reais com sapato, brinco, pulseira, e que quem ganha mais que quem ganha 28 mil reais passa dificuldade pra sobreviver. É assim que pensa a elite brasileira, gente. É assim mesmo, por mais que pareça chucro, que é chucro, mas é assim mesmo que pensa a elite brasileira, tá? E é vergonhoso isso, a gente fala isso como brasileiro e brasileira, é vergonhoso porque a gente consegue entender claramente no que tá acontecendo agora, que mesmo com a mudança de governo, a gente tem passado e enfrentado várias dificuldades ainda. O Brasil não tá uma maravilha, como muita gente tá querendo fazer parecer, o Brasil não tá perfeito, o Brasil precisa passar por muitas modificações, muitas alterações ainda, mas quando a gente vê um membro do Ministério Público abrindo a boca e dizendo que um salário de 37 mil reais é muito pouco e que ela agradece o marido receber, por exemplo, ela agradece pelo marido sem dependente e ela não precisa ajudar em nada em casa, a gente consegue entender que a nossa luta tá muito atrasada ainda, a gente precisa lutar por muito mais coisas, porque tudo que tá acontecendo agora é um reflexo de muitos anos que essas pessoas aí estiveram no poder, que essas pessoas estiveram à frente de cargos de influência, que essas pessoas estiveram à frente de cargos e não têm contato com a população brasileira real, por isso que quando eu disse pra vocês que eu queria uma indicação que tivesse ali, por exemplo, mais representatividade, era neste sentido, não é porque eu achava que o Zanin não seria um nome adequado, mas é porque a gente vê, por exemplo, membros do Ministério Público, membros do STF também, que não estão e não são conectados com a realidade brasileira, esta é a grande verdade, eles não estão conectados com a realidade brasileira, porque se você pega alguém, e aqui vai a minha sincera opinião, tá? Se você pega alguém que recebe um salário de 37 mil reais, diz que é pouco, e ainda diz que tem pena dos colegas que estão entrando agora na carreira, que estão recebendo ali 28 mil reais, ah, porque quem paga a escola tá pagando muito caro, porque isso é assim, porque isso é assado, e quem não pode pagar a escola do filho, quem não pode, por exemplo, ter dinheiro nem pra comer, como é que faz? Quem não tem dinheiro nem pra comer, faz como? Que é uma coisa importante que a gente precisa discutir, porque a gente sabe que a realidade do povo brasileiro no geral é vender o almoço, como a gente costuma brincar aqui, pra poder comprar a comida, é isso que a gente vê, e quando a gente olha pra elite que tem cargos no funcionalismo público aí, e eles não conseguem enxergar que são figuras que são beneficiadas sim, a gente consegue ver o risco, o risco que isso representa pra própria sociedade brasileira como um todo, é isso que eu quero trazer pra vocês aqui, tá? É trazer aqui essa discussão que eu já até trouxe aí, né, da procuradora lá de Goiás, a Carla Freury, que acha que é muito pouco o salário que os procuradores recebem, né, só 37 mil reais, graças a Deus que ela, graças a Deus, palavras dela, né, graças a Deus que o marido dela é independente, e que ela não precisa ajudar na casa, porque se ela precisasse ajudar na casa, misericórdia. Conecta esse povo à realidade aí, Seba. Eu fiquei muito consternado por ela, eu vi ontem, eu a vi falando ontem, e é uma dificuldade, né, Carlito? É uma dificuldade, porque grande parte da população brasileira está nessa situação, ganha 38 mil reais por mês e precisa depender de macho, né? Como fazer? Ela não é como o Lula, que rouba milhões e é bilionário e está aí. Juro, tem ironia, tá, gente, nisso. É uma coisa, eu acho, eu acho, na verdade, eu acho um sintoma do que a gente vive hoje, dessa distopia. Uma coisa que eu tenho falado sempre, corrigido as pessoas, que as pessoas falam, esses últimos quatro anos, eu falo, gente, não, foram os últimos sete anos, né? Foram o governo do inominável, teve o Temer e ainda teve todo aquele preparatório, os últimos dez anos, a coisa começou em 2013. E, infelizmente, foi produzindo o pior que a gente podia ter do Brasil, que é essa elite estúpida, essa gente que não tem... Eu acho que o caso dela mostra o quanto o judiciário, e eu não sou de falar mal do judiciário, eu defendo o judiciário, que eu acho que, inclusive, o que essa gente quer é um país sem lei, é uma terra sem lei. E isso aqui não pode ser terra de ninguém. Porém, o judiciário está cada vez mais desconectado e distante da população, dos problemas reais, porque não é possível que uma pessoa tenha desfaçatez de falar isso. O que ela pensa quando vê a gente debatendo, por exemplo, Bolsa Família, e tem mais de 150 reais por criança? Essa pessoa que reclama que só ganha 38 mil reais por mês, e graças a Deus que ela tem um marido para sustentar, essa pessoa é a que critica a mãe solo que pega o Bolsa Família e diz ai, ela passou a mão na barriga e diz aqui tem uma geladeira. Isso é que é revoltante. E a gente já ouviu isso antes, né, Seba? Dito, inclusive, por um ex-presidente, né? Exatamente. Mas é esse tipo de gente. É esse tipo de gente que acha que 38 mil reais não dá para nada e critica pobre quando pega a Bolsa Família. É uma é uma é uma é uma jantália. A verdade é essa. É o que a gente estava falando aqui mais cedo, né? É uma desconexão total da realidade. Eu vou até colocar aqui na tela agora para a gente ver aí, ó. Não sei se você está acompanhando a gente lá no YouTube também, mas está aí. Eu estou aqui pela segunda tela. Olha a realidade aí da procuradora Carla Freurini. Eu vou ler aqui o que ela falou porque se a gente comentar parece até piada e piada de mau gusto, né? Olha o que ela disse lá. Graças a Deus meu marido é independente. Procuradora de Goiás reclama de salário em reunião. Veja o vídeo. E tem aqui Carla Freurini da 39ª Procuradoria da Justiça de Goiás tem salário de 37 mil reais e diz que só gasta com brincos, pulseiras e sapatos. Seguindo. A matéria aqui é do Paulo Assad assinado pela Ketlin Barbosa. E aí segue. A procuradora Carla Freurini de Souza da 39ª Procuradoria de Justiça de Goiás criticou a situação salarial dos membros do Ministério Público do Estado em reunião com o Conselho do Ministério Público Goiano nesta segunda-feira. Ela que recebe olha a bagatela de 37 mil reais diz ter dó dos colegas em início de carreira. Sabe quanto é que os colegas dela ganham em início de carreira para ela ter dó dessas pessoas? Só 28 mil reais que é muito difícil pagar escola viver sobreviver com 28 mil reais porque a inflação está demais. Carlinhos sabe o que eu acho engraçado? O que eu acho curioso nisso? E de novo aqui antes eu preciso fazer só uma observação para 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 a dona Fleury o sobrenome não nega que quando eu chamei a senhora de Gentalha me desculpa mas é porque veio de coração e o que é de coração é verdade tá? É o eu não ganho 28 mil reais por mês no entanto eu sou atacado falo de lei Rouanet falo de 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 meter a mão de cultura de que é comunista eu não ganho 28 mil reais aliás poucas vezes na minha vida eu ganhei alguma coisa parecida com isso no entanto ela acha que não dá pra viver quanta empregada dessa moça ganha? quantos funcionários dessa moça ganham? quanta o motorista dessa moça ganha? ela já ela se ela sabe alguma coisa disso? o que que ela acha disso? Opa tá ouvindo agora sabe o que é interessante a gente trazer aqui também que não sei se você vai lembrar mas viralizou nas redes sociais há um tempo atrás que uma membra lá do APGR também reclamou que o motorista dela tinha pegado férias como é que chama? férias licença prêmio onde já se viu isso? que é um absurdo vai parar isso aqui o motorista que tá acostumado a pegar ela sempre no mesmo endereço e o motorista foi um outro motorista que foi no endereço errado tá uma bagunça e ela teve de pegar Uber gente eu juro é porque falta palavra mesmo assim e também não posso agora a gente nem ficar mais movido pela indignação a gente pode porque eu vou falar que a gente tá igual o Deltan você vai você que a gente